Chama! Salve, salve, galera! Quem cuida é o seu apoiador? É o QM. Se liga no cabetão. Danada! Chama, pai! A galera vai à loucura! Olha! Estouro! Top! É isso aí! É nóis! Tranquilão? Touro! Se liga! Na máquina! O sonho de consumo! Vamos tentar andar! Lá é o homem, ó! Vamos ver, vai! Vai o cara, ó! Esse aí que é o chefe desse negócio! Vai ter coragem? Vai! Claro que sim! Parecedor de ponto! Pé no porão! Pé no porão e vamos lá! É isso aí! Boa sorte aí! Que venham os números! É nóis! É nóis! Lacrado! Vedado! Show de bola! É isso aí! Vedado na pressão Cadete DTA 16 válvulas! Um estouro, galera! Vamos ver! O que é isso aí, galera! Cuida! Aaaaah! Já estávamos preparados a ir pra... ...síbrilhão! ... ... ... ... ... 132 quilômetros por hora 132 quilômetros por hora 142 quilômetros por hora Cê é louco, mano? Cê é louco! É nóis! Agora saiu! Limpou o gistlé! Limpou o gistlé! É isso aí! Limpou o gistlé! Limpou o gistlé! Limpou o gistlé! Aplausos